O Superior Tribunal de Justiça autoriza o retorno de Joesley e Wesley Batista para funções de comando no grupo J&F. A decisão foi da sexta turma e autorizou que os irmãos, por estarem na mesma situação processual, tenham o mesmo direito de retornar às funções de comando das empresas do grupo, mas as medidas cautelares que haviam sido impostas devem ser mantidas. Joesley e Wesley Batista foram investigados por uso de informações privilegiadas para negociações vantajosas no mercado. A defesa de Joesley alegou que os irmãos Batista fizeram acordo com o Ministério Público Federal para pagar mais de R$ 10 bilhões para a União e que o afastamento deles, em meio à crise provocada pelo novo coronavírus, pode afetar as empresas. O recurso destacou que o grupo J&F é responsável pelo abastecimento de 25% do mercado de alimentos do país, e emprega 260 mil pessoas. O relator, ministro Rogério Esquieti Cruz, observou que, passados mais de dois anos do julgamento do habeas corpus, não há notícia de descumprimento das medidas cautelares e também nenhum prejuízo à instrução criminal, e que a nova realidade justifica a importância dos irmãos na gestão das empresas para tomadas de decisões que preservem a atividade produtiva, os empregos e a arrecadação. O ministro relator ressaltou ainda que o sistema rigoroso de compliance, que avalia a atuação dentro das regras e leis, foi implementado nas empresas do grupo com a reestruturação das equipes que atuam nessa área.